Pessoal, em História essa semana, de 18 a 22 e 5, nós iremos trabalhar no livro didático, página 64, a construção do espaço brasileiro, certo? Então, nós temos que ler com atenção e responder as atividades 1, 2 e 3. Eu coloquei alguns lembretinhos para vocês na atividade 1 para ajudar. Se vocês olharem lá na página 26, no interdisciplinar, vocês vão achar os estados que são banhados pelo mar. Na atividade 2, leiam com atenção a estrofe 2 para achar a resposta. Atividade 3, migrar, significa mudar sempre de lugar, de região, de país. Por que será que tem algumas pessoas que mudam tanto? Será que elas têm trabalho? Será que elas têm como comer bem? Será que elas têm como sobreviver nos lugares ou elas ficam mudando atrás de uma vida melhor? O que vocês acham? Então, vamos analisar isso daí, tá? Então, essa é a atividade de História. Eu gostaria que vocês copiassem também essa parte da canção aí, que fala, peguei um Ita no Norte. Outro lembrete, Ita é um barco que transporta tanto gente quanto mercadorias, né? Eles chamam de navio, mas é um barco grande, um barco misto, que transporta gente e mercadoria, tudo junto, tá bom? Beijo!